Berguzar Corel retorna aos setes de drama após um hiato de sete anos. Berguzar Corel, mãe de três filhos, está voltando aos setes após sete anos. O projeto foi adiado porque ela soube que estava grávida enquanto se preparava para interpretar o papel principal na série de TV Kaliain. O projeto adiado para Corel começa a filmar os preparativos após um hiato de dois anos. A atriz de sucesso dará vida a uma personalidade da TV como Mugeal na série. A atriz Berguzar Corel, que se casou com o colega Alita James em 2009, soube que estava grávida pela terceira vez, pouco depois de ter decidido voltar aos setes há dois anos. O projeto, do qual Corel fará parte, também foi adiado devido à gravidez. Corel está voltando aos setes de drama desta vez após um hiato de sete anos. Muge será uma televisão como An-Li. Segundo a notícia do jornalista Bersen Altuntas, Berguzar Corel está na frente das câmaras com a série de TV anteriormente adiada Kaliain. Desta vez, a série que a Número Ogme Pictures se prepara para filmar é o primeiro conteúdo de série nacional do Amazon Prime Video. E lá a Lildes e Nás Alson Lecassin escrevem o roteiro da série, cujo projeto é feito por Slim Hercule. Na série, Coral dará vida a uma famosa personalidade da televisão chamada Nesli Antorã, como Mugeal, que trouxe à tona os casos de assassinato na tela. Coral dará vida a uma famosa personalidade da televisão chamada Nesli Antorã.